Se tem uma coisa que hoje em dia virou moda, essa coisa são DLCs, que basicamente é um conteúdo pago no jogo, é uma coisa extra que você tem que pagar pra poder baixar, pra você ter no seu jogo. Por exemplo, aquelas roupinhas que você compra, sei lá, no Free Fire, aquilo lá é uma espécie de DLC, é como se fosse uma microtransação que você gasta o seu dinheiro ali no jogo pra ter uma coisa especial. E assim, no caso do Free Fire ou no caso de Fortnite, que são jogos free, né, jogo de graça, beleza, mano, DLC é da hora, e olha que isso no caso nem é DLC, é uma microtransação. Nesse caso é de boa até, né, vamos concordar. Mas galera, saca só, vocês acreditam que existem jogos que você tem que pagar pra poder ver o final dele? Pague o aluguel! Exatamente isso, você joga o jogo inteiro, aí quando chega no final, você tem que pagar pra baixar uma DLC que vai mostrar o que aconteceu. Não, sério, isso aí é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Falta de respeito com os jogadores. Isso é uma falta de respeito. Foi pensando nisso que hoje eu vou trazer pra vocês jogos com finais pagos. Pague o aluguel! Vamos começar pelo jogo Asuras Wrath. Wrath? Não sei. Não sei de nada. E é um jogo que conta a história de um guerreiro que é semi-deus, que foi traído pelos seus companheiros durante uma guerra que tava acontecendo no planeta. O Asura, que é o personagem principal, foi acusado de matar o imperador daquele lugar. E graças a isso, a sua família foi completamente expurgada da terra, né? Pra não falar outra coisa. Todo mundo morreu. A jogabilidade desse jogo é muito focada naqueles quick time eventos. Que é simplesmente quando você tá jogando o jogo de boa e do nada você tem que apertar um monte de botão. Você quase quebra o seu controle. Mas, mano, vocês acreditam que a Capcom, ela botou um final pago nesse jogo? Ela simplesmente entregou um game incompleto pra gente. Imagina só, você tá bem lá de boa jogando, suando a camisa pra matar o último chefe. A única coisa que você quer ver na televisão é a mensagem de fim de jogo, né? De The End e ver os créditos subindo. E olha só, isso de fato acontece aqui no jogo. O jogo meio que te engana, como se fosse um final de mentira. Só que logo depois desse The End aparecer na tela, aparece uma aranha na televisão, né? No jogo, falando umas coisas lá, meio nada a ver. E BOOM! Aparece o maldito Tube Continua. Que significa continua no próximo episódio, alguma coisa assim. E é isso mesmo. Pra você ver o final verdadeiro, você vai ter que pagar pra jogar. Pra piorar a situação, essa DLC, esse final pago do Asura's Wrath, ele só foi lançado dois meses depois do lançamento do jogo. Porra, tudo isso? Mano, não dá pra acreditar que os caras fizeram isso com a gente. Primeiro você compra um jogo que já tá incompleto, aí depois você tem que comprar o final dele. A Capcom só podia estar de tiração com a nossa cara, velho. Na moral, a gente é palhaço. Fallout 3 é um jogo que se passa em um planeta que foi completamente destruído por causa de uma guerra entre os Estados Unidos, Estados Unidos, e a China. Para proteger a população dessa guerra tenebrosa que tava acontecendo, o governo criou uma espécie de vault, que é tipo um lugar que você vai se proteger de bomba, de tiro e tudo mais. E logo depois disso, a China acabou soltando bombas nucleares que devastaram a terra por completo. Ficou tudo cagado mesmo, tudo destruído. As únicas pessoas que ficaram vivas foram aquelas que estavam abrigadas nos vaults, né? Nos abrigos mesmo. E logo depois dessa treta toda, todo mundo que tava protegido foi liberado pro mundo. Só que assim, galera, teve um abrigo, apenas um abrigo, que o governo não abriu, que deixou as pessoas lá dentro. Esse daí foi o vault número 101. E se liga só, as pessoas ficaram presas lá dentro durante 12 anos. Mano, é muito tempo. Todo mundo ficou preso lá dentro? Sem nenhuma notícia se o mundo... Se tinha gente viva, se o mundo tinha acabado, ninguém sabia de nada. E depois... Durante o jogo, você descobre que o seu pai está envolvido em um projeto que vai tentar purificar aquela água, né? A água potável que tava completamente cagada pelas radiações das bombas. E depois de muita treta, muito jogo, quando você chega lá no final dele, o seu personagem tem que fazer uma escolha que pode salvar a sua vida ou não. Só que na verdade, não importa o que você escolhe lá, tá ligado? O seu personagem vai morrer. Queira você ou não. Só que é claro que os caras foram lá e me fizeram uma DLC, que o personagem principal fica vivo. Então você teria que pagar pra poder escolher ficar vivo no jogo e ver o outro final. Cara, não dá pra confiar nos jogos. Ou você compra rezando pro jogo ser completo, pra não ter nenhuma DLC, ou você paga pra ver o final. No jogo Dead Space 3, deve ter morte vindo por aí. Como já diz o nome, né? Espaço morto, em português. Nada a ver. Nesse jogo, você controla um personagem que tá completamente maluco da cabeça, tendo um monte de alucinação. Logo no começo do jogo, tem uma fuga alucinante, que você sai matando todo mundo que aparece na sua frente. E no meio de toda aquela confusão, o personagem principal acaba pulando em uma nave que leva ele pro espaço. E aí aparece um monte de bicho satânicos na sua frente, uns bichos cabulosos lá. Ah, você sai metralhando, sai se assustando também. E aí no final do jogo, depois de enfrentar muitos bichos tenebrosos, a gente finalmente chega no último chefe. Então aí começa uma batalha insana, e quando você meio que acha que matou o último chefe, o jogo deixa a gente entender que talvez o nosso personagem principal também morreu no meio dessa batalha. E pra você saber o que realmente aconteceu... Pague o aluguel! Dá o dinheirinho aí pras empresas. Você tinha que comprar uma DLC pra ver o que aconteceu de verdade com o nosso personagem. Sem palavras, meu amigo. Sério, não tem nem o que falar, velho. É muita sacanagem. Batman Arkham Knight é mais um jogo que a gente vive na pele do morcegão absurdo, que sai metendo a porrada em toda a banda de dados. Não mexe com o Batman, não, velho. Inclusive, logo no comecinho do jogo, tem uma cena mostrando o Coringa sendo queimado, sendo tostado, virou um churrasquinho. Então aí o jogo começa com um ataque do espantalho, que é um cara pirado da cabeça que quer ferrar com a nossa vida. Esse espantalho, eles soltam uma droga que deixa todo mundo da cidade maluco, perturbado. As pessoas começam a achar que estão sendo atacadas por bichos demoníacos e zumbis, sei lá. Então, como medida de segurança, Gotham City, que é a cidade, né, do Batman, ela é completamente evacuada. Vai todo mundo embora. As únicas pessoas que ficam em Gotham City é o Batman, os policiais e a bandidagem toda. E aí você vai jogando e tudo mais, um monte de treta, até que você descobre que tem um outro vilão, que é o Cavaleiro de Arkham. Durante todo o jogo, a gente não sabe qual é a identidade do Cavaleiro de Arkham. Só que vai chegar uma hora que nós descobrimos que o Cavaleiro de Arkham, ele era um antigo Robin, ou seja, ele era um parceiro do Batman. Ele ajudava o Batman contra a bandidagem. O Batman achava que o parceiro dele, né, que era o Robin, ele tinha sido morto pelo Coringa. Só que não, ele tava vivão e virou vilão. Então o Jason Todd, que é o Robin, né, que virou o vilão, é uma mistureba do caramba. Entendi, foi nada. Ele e o Batman começam a tretar e vai chegar uma hora que ele vai voltar a ser amigo do Batman e vai ajudar ele na sua jornada. Com a sua identidade revelada, o Bruce, né, que é o Batman, ele decide se dar como morto pra encerrar a sua jornada como Batman. Isso tudo no final do jogo. Porém, quem tava jogando não entendeu muito bem o que aconteceu. Aparece uma pessoa misteriosa na última cena do jogo. O jogo não mostra o que aconteceu com o Jason Todd, né, que era o Cavaleiro de Arkham. E pra você entender o que aconteceu com o Jason Todd, você vai ter que pagar uma DLC. Ou você comprava o jogo na pré-venda que você ganhava e essa DLC, ou você tinha que pagar pra poder baixar. Então, assim, pra você ver o desfecho, né, o que aconteceu com o Jason Todd, que podiam ter colocado na porcaria do Batman Arkham Knight, você vai ter que pagar. Então, mano, os caras são muito garanciosos. Eles poderiam muito bem ter colocado isso aí no jogo, no Batman Arkham Knight. Seria muito mais simples. Mas o dinheiro fala mais alto. Bom, galera, pra vocês verem o final verdadeiro desse vídeo, tem que deixar o gostei e compartilhar com os amigos. Deixa o like aí. Tchau.